Pra falar a verdade sempre fui só Pelo menos por um tempo Se saber desse fato é o que dá a dor Vou deixar pra outro dia Estrela, estra, 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 estra. Será é porque uma paixão tem que ser importante? Eu só sei que ela chega e vem sem aviso, sorrateira Quando você vê ela está lá, está lá Tantas noites vazias posso dizer Que já deu pra aprender bem Tudo que o silêncio pode explicar Pelo menos é o que eu acho Pelo menos é o que eu acho Pelo menos é o que eu acho Tem que ser importante Eu só sei que ela chega e vem sem aviso, sorrateira Quando você vê ela está lá Estra, está lá Pelo menos é o que eu acho 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 Certo A implementation Obrigada.